Olha, nós de volta aqui com o Dr. Marcos Pagan, que é juiz da Vara Especial Cível, que ele está aqui nos orientando sobre o direito do consumidor, vem mudanças no código aí. O Dr. Marcos está indo a Brasília na próxima semana, né, Dr. Marcos? Sim, três dias. Três dias lá em Brasília. Aí ele volta depois para explicar aí quais as mudanças na lei que podem aí beneficiar mais o consumidor. Luquinha, vamos lá com as perguntas. Vou comentar aqui a Sônia falando sobre o troco de balinha que você falou. Elas disseram que tiveram que pagar para ela um teste de diabetes, de tanta balinha que ela pagou. Essa foi boa, viu, Sônia? A Jaslene está comentando aqui que sempre que vai ao banco, ela fica mais de meia hora na fila. Como que ela pode provar, como que ela pode fazer para, de repente, ter esse direito dela valendo a pena e sendo também, assim, cumprido, né? Porque ela disse que não é exercido isso. A lei é 20 minutos, doutor? Não, 30 minutos e dias de... Depende de, como nós falamos para vários municípios, tem lei municipal a respeito disso. O Supremo Tribunal já disse que a lei municipal pode definir, pode legislar sobre isso. Então, é preciso ver no município como é. Aqui em São José dos Campos, salvo engano, eu acho que 20 e 30 minutos para dias de pagamento. Essa questão da prova é algo que permeia todas as ações que nós temos. Como é que eu consigo provar? Às vezes, a pessoa chega lá e simplesmente diz assim, olha, eu afirmo algum fato e diz a outra parte que tem que provar o contrário. Não é assim que funciona. Quem alega tem que provar. Essa é a regra. Mas, em causas do direito do consumidor, já mencionei, é possível que o juiz faça a inversão do ônus da prova. Nesse caso, nem é preciso que faça a inversão. O cliente entrou no banco, pega a senha. Não tem senha, vai até o gerente ou algum atendente, peça para que faça por escrito, a mão mesmo, manuscrito, porque é um direito do cliente e não pode ser negado. Entrou no banco, obteve a senha de atendimento. Quando ele for atendido, na própria autenticação do atendimento, tem horário, passou do prazo, isso leva até o juiz. O juiz pode, e eu tenho dado alguns casos assim, já tenho várias decisões nesse sentido, dar uma indenização. Não é uma indenização alta, como se imagina, muito alta, mas é uma indenização suficiente para compensar o problema e o constrangimento que ele teve naquele dia. O tempo que ele gastou, a frustração, a ansiedade, por saber se vai conseguir chegar a outro compromisso ou não, o carro esperando, gente esperando lá fora. Então, tudo isso é um direito que ele tem, não pode passar daquilo que a lei municipal define como o prazo máximo. Então, pega a senha, minha linda. Quando chegar no caixa, faz o atendente assinar que você estava sendo atendido em tal hora. E aí vai fazer a comparação com o horário que você chegou, de um horário que você foi atendida. Marcos, temos uma pessoa na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, linda. Você quer deixar seu nome? Eu não gostaria de ir, não. Não, não. Não tem problema. Você está falando de São José? Não, já quero ir. Oi, lá. Diga lá. Então, eu gostaria de tirar uma informação com o doutor. O meu marido, ele trabalha em carro forte, a gente teve uns contratempos e acabou o nome dele, ele não conseguindo cumprir com as obrigações com o branco, né? A gente esteve no banco, foi orientado para o advogado, porque como ele trabalha em carro forte, ele não pode ter nome, né, restrição no nome. Então, a gente não conseguiu entrar em nenhum acordo para poder facilitar o pagamento. E eles começaram a dar cobrança para o trabalho do meu esposo, né, o banco. E eu gostaria de saber se pode ou não, ele tem endereço, telefone e tudo da gente. Entendi. Isso é constrangimento? É constrangimento desde que se caracterize uma situação que é uma situação ilegal. Vou explicar como funciona. Bom, primeira coisa, pode escrever o nome no caso de uma dívida. Se a dívida for regular, pode a direito do banco. Em relação às cobranças, às vezes esses bancos ou os credores, eles transferem para outras empresas. Pode fazer isso? Pode, desde que o devedor seja avisado que isso foi feito. Primeiro aspecto. Segundo aspecto. O código é expresso. Não precisa nem mudar, embora em Brasília também nós vamos estar atentos a essa mudança. Mas hoje o código já determina. O consumidor não pode ser submetido, exposto a uma situação vexatória. O que é considerado uma situação vexatória? Colocar o nome dele no caixa de um estabelecimento ou no condomínio. Ou então fazer esse tipo de cobrança ligando para o serviço e dizendo que é dívida. Ele pode ligar para o serviço e dizer, olha, você tem um problema aqui. Se não for a própria pessoa que atender, tem que dizer para a pessoa, não pode dizer qual é o assunto. E quando conversar com a pessoa tem que ser algo rápido e não pode ser constrangedor. Se disser que é dívida ou então começar a ligar seguidas vezes ou submeter essa pessoa a um constrangimento, é ilegal e fica sujeito a uma indenização moral. Então não pode se tiver colocando essa pessoa numa situação vexatória dentro do emprego. Dentro do emprego, exatamente. Então não, viu, minha lindona? Deixa eu só fazer um parênteses aí. Eu vi uma reportagem ontem, a gente vai falar sobre isso também. As dívidas agora, elas podem ser negociadas também pela internet, tá? Você põe lá, dívidas negociadas pela internet. A SPC Serasa, então vai abrir um site oficial que você mesmo pode fazer uma proposta para o banco para ver se ele aceita ou não essa negociação. Tem que ficar atento, hein? A gente vai falar sobre isso no programa, Luquinha. O Sol, o Fábio Fernandes fez uma pergunta e um desabafo aqui. Ele acredita que o CDC não funciona porque vem com o PROCON que está ligado à prefeitura. E como que a gente vai reclamar, de repente, de algum imposto, alguma coisa errada, se está tudo ligado à prefeitura? Ele quer saber se isso realmente acontece ou não. O Código de Defesa do Consumidor? É, o Código de Defesa do Consumidor não funciona. Não está ligado à prefeitura. É o que ele está falando aqui. Então, vamos esclarecer. Não, o órgão do PROCON é um órgão de defesa do consumidor. A justiça não. A justiça é um órgão do judiciário normal e o juiz vai analisar como faz em todos os casos. Mas o PROCON não. É um órgão importante para a defesa do consumidor. Ele está mencionando a questão da ligação com a prefeitura, mas mesmo em relação à prefeitura, lá será feita uma análise isenta. Então, nesse caso, se ele tiver, vai até o PROCON. Agora, é evidente, né, Solange? Teve algum, achou que não foi satisfatória a resposta que teve? Os advogados estão aí justamente para atender e para fazer uma análise e encaminhar adequadamente. Rapidamente, não posso perder a oportunidade de dizer a respeito da outra questão do limpe-seu-nome. Então, hoje nós temos na internet, tem alguns serviços que estão sendo oferecidos, como se fosse a mágica de limpar o nome. Cuidado. Cuidado com isso, porque é uma armadilha, muito provavelmente é uma armadilha. Tá. Então, preste atenção nisso também. A gente volta daqui a pouquinho com o Dr. Marcos e tem muita coisa ainda a gente para falar sobre o Código de Defesa do Consumidor. Pois é, a gente tem duas aniversariantes muito especiais. Já, já a gente vai saber quem são, nas Curiosidades do Dia. Fica aí.